Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sabemos em que momento você está nos assistindo ou escutando, então seja o momento que for, seja muito bem-vindo. Começamos agora mais um episódio do programa Trilhas da Extensão. Este programa é uma parceria da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura com a Secretaria de Comunicação. Eu sou Juliana Rodrigues e junto com Sherman Souza realizamos esta produção. Este programa está de acordo com a legislação eleitoral definida pela lei número 9.504 de 1997. E no episódio de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto Nas Trilhas do Empreendedorismo Social. E para conversar aqui conosco a professora Darlene Webler. Bem-vinda professora, eu acho que para começar essa conversa a gente podia contar como que surgiu esse projeto Nas Trilhas do Empreendedorismo Social. Bom dia Juliana, obrigada pelo convite e é sempre um prazer falar sobre esse programa que chama Nas Trilhas do Empreendedorismo Social. Esse é um programa que surgiu lá em 2000, na verdade ele já começou a ser gestado em 2017, né? E ele efetivamente é proposto em início de 2018, no campus de Santo Antônio da Patrulha, e ele tem um olhar, então, nas ações de empreendedorismo e inclusão social. Então, assim, ó, é uma proposta de programa que desenvolve diferentes ações no sentido de interferir ou transformar realidades de grupos e de pessoas. Então, que de alguma forma se encontra em situação de vulnerabilidade social, cultural, econômica. E, claro, localizado muito em torno de Santo Antônio da Patrulha e cidades vizinhas, né? Então, o público ali é um público mais periférico, ou vinculado à agricultura familiar, ou um público mais periférico da zona urbana, né? Um olhar muito especial para os jovens, para os adolescentes, principalmente vinculados a escolas públicas, né? A mulheres campesinas ou de áreas também urbanas periféricas, idosos e assim por diante. Com o envolvimento de um grupo bem interessante da comunidade acadêmica, né? Então, é nesse contexto que surge essa proposta de programa e que desenvolve diferentes ações, Juliana. Sim. E quais são as ações que vocês realizam? Acho que a gente podia entrar nas ações agora. Ok. São várias. Bom, vamos lá. A gente, como eu disse, o público prioritário são jovens, são mulheres e são idosos também, mas de forma muito especial, mulheres do campo, homens e mulheres do campo e jovens. Bom, nós temos desenvolvido ações como feiras agroecológicas no próprio campus, né? Sempre com um público da agricultura familiar, tanto de Santo Antônio da Patrulha, quanto do Cará, e de forma muito especial, alunos que são advindos desses, da agricultura familiar. Nós trabalhamos, desenvolvemos brechós solidários, campanhas de diferentes formas, desenvolvemos projetos, um projeto que nos é muito caro, que foi desenvolvido numa comunidade chamada Serraria Velha, que é em Santo Antônio da Patrulha, que foi a ação que recebeu o nome de Linguagem e Fotografia, a inclusão das mulheres do campo. E, para nossa surpresa, isso foi um projeto desenvolvido ao longo de um ano, então, sempre com entornos, aliás, com encontros semanais na própria comunidade, e nós queríamos trabalhar com mulheres, então, mais maduras, né? E, para nossa surpresa, toda a comunidade abraçou, né? E a gente teve que fazer adequação e contamos, então, com o público masculino também. Então, muito nessa questão da emancipação das mulheres, das condições, da libertação, né? Outras ações, como contabilidade do lar, também voltada para as mulheres do campo, quando a gente sabe que, efetivamente, a questão da organização financeira das famílias, ela passa muito pelo homem, né? E, muitas vezes, a mulher, os filhos, enfim, mas, principalmente, a mulher, ela está na linha de produção, mas não é a pessoa que toma decisões e, muito menos, que ajuda a decidir sobre os resultados econômicos. Então, esse foi um projeto também, que foi desenvolvido, projeto que anda, e aí, são projetos, ações, assim, de 60, 70, 100 horas, que a gente vai desenvolvendo, dependendo muito do, da demanda e da expectativa, né? Essa é uma questão muito forte para nós, não é a universidade que vai propor a partir do que a universidade enxerga, mas, sim, a universidade, com esse programa, este grupo que se chama de grupo de empreendedorismo social, o nosso carinhoso GES, a gente vai, faz a escuta desses grupos e constrói junto com esses grupos, né? Isso é uma coisa, isso tem sido, assim, um processo de aprendizagem muito importante para os alunos, para os técnicos que estão envolvidos nas ações. Então, a alfabetização, né? De adultos, alguma coisa a gente trabalha, a gente não vai substituir o Estado nessa sua tarefa, né? Mas a gente trabalha voluntariamente. Outras ações como com a vinda dos venezuelanos para Santo Antônio da Patrulha, ali no finalzinho de 2018, o GES, o programa nas trilhas do empreendedorismo social, foi fundamental, porque os venezuelanos, o grupo de venezuelanos foi acolhido à noite, foi, se eu não me engano, no dia 19 de dezembro de 2018, já no dia seguinte, o GES entrou com um curso, né? Um curso dividido, na verdade, um curso de português para os venezuelanos, então, para jovens e adultos, e outro projeto, então, do português para as crianças, né? Numa convicção, no entendimento de que a inclusão, principalmente de co-irmãos, de estrangeiros, de migrantes, que até chegar até Santo Antônio da Patrulha, já passaram por situações muito complicadas, hostis, e no entendimento de que a inclusão, ela não se dá só economicamente, ela se dá economicamente, ela se dá socialmente, e ela se dá fundamentalmente pela língua, então, nessa compreensão, estrangeiros que não falam o português, nós os acolhemos, e essa foi uma contribuição, uma questão muito forte, assim, foi um curso, foram cursos longos, né? De muita interação, né? Que foi de responsabilidade do GES, é claro que a gente contou com com parceiros da comunidade, da própria universidade, né? E é importante que se diga que nesse programa do empreendedorismo, nas trilhas do empreendedorismo social, a gente tem participação, então, da comunidade acadêmica, né? Então, de estudantes, principalmente da FURG, egressos, não só de Santo Antônio da Patrulha, hoje nós temos participantes integrantes desse grupo, também do Carreiros, né? Uma estudante egressa faz parte, né? De diferentes áreas, e também temos integrantes da comunidade, então, nós temos algumas professoras de Santo Antônio, de Glorinha, que eu tô lembrando agora, temos participação de integrantes de Osório, de Capão da Canoa, então, são pessoas que se sentem juntos, se sentem identificados e fazem as suas contribuições, por isso que as nossas ações, elas acabam sendo ações mais diversas, tá? E isso ficou uma coisa muito clara, muito tranquila, e nos deixou muito orgulhosos, em 2019, no início de 2019, em março, nós realizamos o primeiro seminário sobre empreendedorismo e inclusão social. Foi, deste grupo, foi do programa, né? Que propôs esse seminário, assim, numa expectativa de que a gente poderia fazer a discussão com a comunidade acadêmica e comunidade externa, e para nossa surpresa, nós tivemos uma participação muito grande, muito representativa, nós tivemos outras instituições de ensino superior participando, trazendo professores de pós-graduação, estudantes, comunidade em geral, porque foi um seminário que tratou de questões, sim, de pesquisa, pela temática, pela discussão da temática, mas principalmente uma discussão e uma socialização de ações de extensão, que lidam com a temática da inclusão social e com a temática do empreendedorismo social, num período que a gente discute muito a questão da inovação, do empreendedorismo, mas, de modo geral, num foco tecnológico, num foco econômico, e a gente se descuida, muitas vezes, desse olhar mais social, né? Então, o programa vem a dar essa contribuição com as ações. Eu sei que eu não falei de todas as ações, porque são muitas, e nos surpreendem, né? Quando vem dos nossos integrantes, proposições, e bem rapidinho. Durante a pandemia, a gente também, lá no primeiro momento, e aí? As nossas ações são fundamentalmente nessa interlocução, no ir, na prática, no cuidado com as pessoas, e agora, como é que a gente faz? Algumas, a gente teve que fazer a adaptação, outras, a gente trouxe para online, e dessa forma, surgiram ações, por exemplo, como projeto Socializando Ideias em Tempos de Pandemia, né? Que foi muito bacana, num primeiro momento, com lives, então, a cada duas semanas, né? Quinzenais, sobre temáticas que vinham as mais diversas, tanto da comunidade acadêmica, quanto das comunidades mais, enfim, mais periféricas, uma delas que nos marcou muito, foi uma, uma, uma discussão, uma, um lançamento do livro do nosso querido Alex Cardoso, né? Do lixo, né? Que, que é um catador de, um catador de lixo, e que está hoje fazendo sua pós-graduação na URIS. É uma pessoa que eu já conhecia, obviamente, bem antes da, da universidade, e que a gente foi trazendo, né? Então, a gente traz para o espaço acadêmico essas questões. No ano passado, a gente desenvolveu, no Campos de Santo Antônio, então, o, o, o GES no Enem, né? Numa substituição ao nosso pré-universitário, que acabou não acontecendo, então, o programa puxou para si essa responsabilidade. E, assim por diante, a gente tem interlocução no campo da educação com, com outros cursos populares, no Vale dos Sinos, no, principalmente, então, no, no, no litoral norte, enfim, na região metropolitana, de modo geral. E quem quiser entrar em contato com vocês, quem quiser se voluntariar, ou até mesmo conhecer mais o programa, como é que pode fazer, professora? Bom, nós temos o, um, um, um grupo, né? O grupo do empreendedorismo social no, na página do Face, quem quiser pode ir ali, ali, inclusive, estão as lives. A gente, a gente tem, às vezes, a gente é atropelado e não consegue colocar todas as, as informações, todas as ações que a gente desenvolve, mas este é um canal, então, uma página, na página do Facebook, basta clicar nas trilhas do empreendedorismo social. Nós ainda não colocamos no site da, do campus, no site da FURG, do campus de Santo Antônio, mas agora, nos próximos dias, já vamos ter o espaço também, né? Para, para apresentação do programa, para, para divulgação das nossas ações, né? Além disso, Juliana, eu gostaria de compartilhar aqui, nós, em 2020, no ano, primeiro ano da pandemia, a gente organizou, então, um e-book, um livro, ele, ele traz, acho que são, são mais de dez capítulos, com a descrição e a reflexão sobre algumas das nossas principais ações, tá? Esse e-book, ele está disponível no repositório da FURG, ele, o link, a gente pode, a gente disponibiliza em alguns espaços, assim como no, na nossa página, e o livro, se quiser lançar lá, procurar no, 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 no Google, enfim, nas redes sociais, o nome, leva o nome do programa, então, nas trilhas do empreendedorismo social, tá? Então, a gente fica muito feliz, ele saiu no ano passado, né? E foi uma publicação da nossa editora da FURG. Então tá, professora Darlene, muito obrigada pela participação, lembrando que este programa está de acordo com a legislação eleitoral, definida pela lei número 9.504, de 1997. Legenda Adriana Zanotto